Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me pergunto aonde você tá? Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu vou ganhar pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu vou ganhar pra quem já tá fodido Sobre que minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava certa Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o avião pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o avião pra quem já tá fodido É quem vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o amanhã pra quem já tá fudido É o indício que eu sou É o indício que eu sou Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue cedo A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso, eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Normal Quando tocando o seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Aqui vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou, por que não volta, por que, por que Eu não sei responder? Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo e os lobos que eu levo Os lobos ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca dê E a gasteira quem deu foi você Os lobos ninguém nunca dê E a gasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular E vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou, por que não volta, por que, por que, por que E eu não sei responder Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo e os lobos que eu levo Ninguém quer saber Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo e os lobos que eu levo Ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca dê E a gasteira quem deu foi você Sobos ninguém nunca dê E a gasteira quem deu foi você De fato, por que, por que eu nasci grudada em você Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas E pode estar fazendo o mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo adeiro Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Eu não, eu não, eu não, eu não tava terminando não Eu não, eu não tava terminando não A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Teve dedo na cara Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava É isso que se chama de volta por cima É isso que se chama de volta por cima Voltou, não achou Cedeu, foi em volta por baixo Amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, voltou, voltou Foi em volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, voltou, voltou Cedeu Foi em volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, voltou Voltou, voltou Eita, rapaz! No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 vai ter que aceitar de volta Ah, vai ter que aceitar de volta Ah, vai ter que aceitar de volta Os nossos corpos se completam mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Na cala frio um arrepio ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto entrar Sinto um silêncio e um vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Sinto um silêncio e um vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Obrigado Quatro horas da manhã Da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu for seguir as regras do jogo Doce Que que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris Já era todo mês Já começa a terminar Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu for seguir as regras do jogo Na minha cama ou na sua Na minha cama ou na sua Na minha cama ou na sua Se eu for seguir as regras do jogo Menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi puro Diz Mas o inga vai ser O que ela sempre quis Faz ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Tão sem graça Vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro Não foi puro Mas o inga vai ser O que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro Fecha o inga vai ser O que ela sempre quis Faz ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Você ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários Mas no momento O maior deles É ser você Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimbo o dedo Me desculpa essa voz foca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Me desculpa essa voz foca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocava a batria Nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Eu descia do salto Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você De cabeça quente Pra bendição Pra bendição Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Vivi um drama, vivendo na lama Já tô indo tarde Não quer isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo, cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo, cê quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa E a pessoa quer brincar com a minha pessoa Não tem jeito não, né? Aí não, né? Assim Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quer isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo, cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo, cê quer fazer Pode esquecer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo, cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo, cê quer fazer Pode esquecer Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu? De todos os nossos planos De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de medo Nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando O cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado No dia indudido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar E todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de medo Nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando O cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que indudido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando O cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua E a culpa é sua Antes embriagado Do que indudido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Em todo relacionamento Existem brigas Discussões Desentendimentos E não há nenhuma maneira Melhor Do que acabar com uma briga Do que ir mudando De assunto Quer saber qual seria O meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria um medo Seria acordar Não estar com você Chega da trevedeira Um mal na barriga Quem ama demais Não suporta Não briga Ciume demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro O porquê Pra que brigar Su amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Pra chorar Embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Su amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar Embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Pra que brigar Su amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar Embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Mudando de assunto Cê tá tão bonita Obrigado Obrigado Brasília Obrigado Brasília Obrigado Brasília Uma caixinha cheia De relatos Um monte de documentos Tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte Dessa nossa história E eu não sei Se eu rasgo Ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos Asgar E uma guruma Eu vou ter que colar Mas foi na hora Da raiva Na hora Da raiva Naquele segundo Eu pensei que até Te odiava Mas desfirei fundo E vi que eu Te amava Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Da raiva Alurecimento Em minhas mãos agora Tá cada parte Dessa nossa história E eu não sei Se eu rasgo Ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos Asgar E uma guruma Eu vou ter que colar Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Da raiva Naquele segundo Eu pensei que até Te odiava Mas desfirei fundo E vi que eu Te amava Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Da raiva Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Da raiva Naquele segundo Eu pensei que até Te odiava Mas desfirei fundo E vi que eu Te amava Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Na hora Da raiva Você também tem que eu ser Não adianta Mas esquecer Você também tem que eu ser Aquela pessoa Que te faz Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia E nem hora Pra chegar Na portaria do meu coração Já deixa eu ouvir Pode entrar Pode entrar E aí E aí E aí E aí E aí